Fala aí meus heróis, tudo bem? Espero que sim. Olha, hoje eu estou aqui numa tela que eu ainda não tinha mostrado pra vocês. Essa tela aqui é a listagem dos pedidos, onde aqui nós temos alguns pedidos aqui. E eu vou mostrar pra vocês quais são os produtos mais vendidos desde janeiro de 2022 até julho de 2022, desse ano agora. Então, como ainda estamos no mês de julho, eu separei aqui até o dia 10, até o dia 10 de julho de 2022. Quais são os produtos mais vendidos durante esse período aí? Então é justamente isso que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá certo? Então, vamos lá. Bem aqui, tá vendo? A data do cadastro. Nessa data de cadastro, então, eu vou colocar janeiro. Janeiro, primeiro de janeiro de 2022. No fim, eu vou colocar até, hoje é dia 11, eu vou colocar até o dia 10. Até o 10 de julho de 2022. Aqui, ele vai selecionar quais foram os produtos que foram vendidos nesse período aqui. Então, eu vou clicar aqui no buscar. O nosso sistema, ele vai dar pra gente aqui o resultado. O resultado foram esses pedidos aqui. Então, nesse tempo aí, nesse período, os pedidos foram esses. Você pode ver que temos aqui, pode ver que temos aqui da Shopee, tivemos Mercado Livre, tivemos Amazon, né? Tivemos aqui, pode ver que alguns já foram até mesmo entregues. Esse verdinho aqui, pode ver que outros foram enviados para a transportadora. Mas tá, esses são os pedidos. Mas cadê os produtos? Os produtos, eu vou colocar bem aqui, ó. No exportar produtos. Ele vai puxar pra mim quais foram os produtos mais vendidos, os suplementos mais vendidos naquele período lá, de 2022. Tá aqui, ele já baixou pra gente. Então, tá aqui os produtos. Primeiramente, eu vou só retirar esse daqui, porque não vai importar pra gente. Não tem muita importância. E já vou explicar essa planilha aqui. Eu vou abrir a planilha. Vou abrir a planilha aqui. Pronto, olha só. Pra ficar melhor, eu vou só diminuir aqui. Pronto. Esses são os produtos que foram mais vendidos. Deixa eu te explicar. Aqui, ó. Vou cancelar isso aqui também, que não importa. Deixa eu te explicar. Esse código aqui é o código SKU. Onde a gente usa aqui pra identificar dentro do nosso sistema. Olha, o primeiro, o primeiro foi Strong Creatina da Fisionutri. Não, não foi esse. Espera aí. Espera aí, que eu vou já te mostrar qual foi o mais vendido. Vou só explicar aqui a situação. Então, aqui é o código SKU. Aqui é o produto. Aqui é a marca. A categoria. E aqui a quantidade que foi vendida. Então, aqui foram vendidos 29 unidades da Strong Creatina. E nesse momento, nós temos 153 unidades em estoque. Que, inclusive, você pode pegar esse catálogo. Esse catálogo tá um endereço muito fácil. Eu vou deixar aqui na descrição. Mas, bit.ly barra catálogo fabuloso shopping. Eu acho que é isso. Então, basta acessar esse link aqui que você vai ter acesso. Eu não tenho certeza se é esse mesmo. Mas, não te preocupa que eu vou deixar aqui na descrição. Então, aqui você tem acesso aos nossos produtos. Aos suplementos, vitaminas, acessórios pra treino, etc. É o que tá em estoque. O mais fabuloso, qual foi mesmo o que foi vendido naquele período entre o primeiro e julho de 2022? Quais foram os produtos mais vendidos? Então, aqui eu vou só fazer o seguinte. Olha, é muito fácil. Eu clico aqui. Coloco no filtro. Coloco no filtro. Então, eu clico aqui e já venho do maior para o menor. Do maior para o menor. Aqui são o total. Todos aqui. Você pode verificar depois. Mas, só um exemplo aqui. O centésimo produto mais vendido foi esse aqui. NutriWay Protein Refill da Integral Médica. É um whey protein concentrado. Foi vendido 15 unidades. E, nesse momento, tem 99 unidades. Então, a gente coloca mais aqui pra cima. O que tá na posição 50. O que tá na posição 50 é a pasta de amendoim sachê da Dr. Pernut. E foram vendidas 29 unidades. Só que, nesse momento, tá zerado o estoque. Tá zerado o estoque. Então, aqui já tá chegando nos suplementos mais vendidos. Aqui, na posição 10, foi o Cacau Whey Sachê da Essential Nutrition. Foi vendido 86 unidades. Nesse momento, tá zerado o estoque. O nono é o Whey Grego Bar. Vou aumentar aqui. Como tá aumentando a importância, eu vou aumentar o zoom aqui também. Aumentei o zoom. Pronto. Então, aqui, o Whey Grego Bar, de 40 gramas, desse sabor, doce de leite Havana. Da Nutrata, foi vendidos 95 unidades. Nesse momento, tem 32. O oitavo foi o Carbap Energy Geo Super Fórmula. Açaí com Guaraná. Foram vendidas 99 unidades. Nesse momento, tem 23. Em sétimo, tá o BCA 2400, da Max Titânio. 103 unidades. Em sexto lugar, o Quimera. Esse aqui é o queridinho. Um dos termogênicos queridíssimos aí. Pessoal fitness. Foi vendido 153 unidades. Nesse momento, tem 138 unidades. Em quinto, a coqueteleira de 600 ml, da Black School. 166 unidades. Nesse momento, tem 752 unidades. Em quarto lugar, a albumina de 500 gramas, da Naturovos. 175 unidades. E nesse momento, tá zerado o estoque. Mas, sempre tem reposição aqui, tá? Sempre tem reposição desses produtos mais vendidos. Então, não se preocupe tanto. Agora, nós já vamos chegar nos três primeiros, nos tops. Então, já deixa lá, deixa aqui embaixo o seu, a sua curtida, tá? Você que ainda não é inscrito, pode se inscrever no nosso canal. Sempre eu trago novidades aqui. Eu sempre trago dicas também. Você pode, é... Você pode entrar aí no nosso canal, que tem bastante coisa relevante. Então, aqui, já nos top 3, os 3 produtos, os 3 suplementos mais vendidos aqui na Fabuloso Shopping, entre os meses de janeiro e julho. Em terceiro lugar, a coenzima Q10, 450 miligramas, de 60 cápsulas da marca Bionutri. 178 unidades. Nesse momento, tem 16. Em segundo lugar, a creatina turbo de 150 gramas, da Black School, 249 unidades. Nesse momento, tem 676. Você tá afim de fazer o dropshipping? Pode fazer o dropshipping desse produto aí, porque ele é top. Ele é produto vencedor. E em primeiro lugar... Esse é o primeiro lugar, na verdade. Esse é o primeiro lugar. A creatina turbo 150 gramas, porque aqui no número 1, é... Aqui, essa linha dos produtos, da marca, da categoria. Então, em primeiro lugar, o topzão aí é a creatina turbo 150 gramas, 249 unidades. Esse daí, meus heróis, foi a dica de hoje. Os tops dos tops dos suplementos que foram mais vendidos aí, até agora, em 2022. Tá certo? A gente se vê na próxima.